Um ratinho olhando pelo buraco da parede vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Aí ele pensou logo, que tipo de comida poderia estar ali? Ao ver o conteúdo do pacote, ficou aterrorizado ao descobrir que era uma ratoeira. Foi para o pátio e advertiu a todos os animais, tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira está na casa. A galinha que estava ciscando e cacarejando, levantou a cabeça e disse, Ih senhor ratinho, entendo que uma ratoeira é um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada, eu não tenho nada a ver com isso, não me incomoda. O ratinho foi até o cordeiro e disse a ele, tem uma ratoeira na casa, olha é uma ratoeira que tem na casa. Desculpe-me senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser torcer para que o senhor não seja apanhado pela ratoeira. O ratinho dirigiu-se a faca e ela respondeu, o que? Senhor rato, uma ratoeira? Por acaso estou eu em perigo com uma ratoeira, imagino, sou algum rato? Acho que não né? O ratinho voltou para casa cabisbaixo e abatido, pensando como encarar sozinho a ratoeira do fazendeiro. Naquela noite, ouviu-se um barulho de um disparo de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pegado. Estava tudo escuro e a mulher não percebeu que a ratoeira pegara a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro levou imediatamente ao hospital. Ela após medicada voltou para casa com muita febre, muito fraca. Todo mundo sabe que nessas condições o melhor remédio é uma canja bem quentinha. O fazendeiro não perdeu tempo. Pegou seu facão e foi providenciar o ingrediente principal. Quem? A galinha. Com a doença da mulher, muitas pessoas vieram visitá-la. E para alimentá-los, o fazendeiro matou logo o cordeiro. O estado de saúde da mulher agravou-se e ela faleceu. Todo o pessoal das fazendas vizinhas foram ao funeral. O fazendeiro sacrificou a vaca para alimentar todo mundo. Preste atenção. Quando alguém precisar de você, procure ajudá-lo. Está cheio de gatoeira por aí. E nessas condições, todos nós corremos perigo. E nessas condições, todos nós corremos. Obrigado.